Olá, bom dia. Bem, antes de mais, bom dia Inês. Queria agradecer em primeiro lugar por teres aceitado estar aqui para partilhar um pouco da tua experiência em Budapesto. E começando então pelo início, ou seja, começando pela altura das candidaturas a Erasmus, gostaria que me falasses um pouco como é que foi o processo da candidatura na tua altura, se houve algum obstáculo, se não houve, quais os principais documentos que temos que apresentar. Fala um pouco sobre isso, por favor. Ok, eu entrei, eu candidato para a segunda fase de Erasmus, ou seja, fui no segundo semestre do terceiro ano e tive de fazer o exame de inglês, tive pouco tempo ao fazer, fiz o exame de inglês, tal como a Osina, na Escola de Línguas do ISCTE. Depois tive também de pedir o certificado de habilitações, e isso aí aconselho-vos a pedir com antecedência, porque pode demorar alguns dias e têm de pagar, penso que é 20 euros. Depois, acho que é muito importante, antes de se candidatarem para uma universidade, procurarem as disciplinas que a universidade oferece, porque é com base nisso que é feita as vossas equivalências. Depois fazem uma lista e têm de apresentar essa lista à diretora do curso, que na altura ainda era a professora Mónica Meireles, mas depois, a meio do semestre, mudou para a professora Nádia. E nessa questão das equivalências, quando te candidataste à Universidade de Budapeste, à partida já sabias que irias ter essas equivalências? Ou, e sim, como é que soubeste? Como é que encontraste as unidades curriculares que a Universidade de Estilo oferecia? Eu, quando estava à procura da Universidade, para onde iria, fiz uma lista com as disciplinas da Universidade e numa possível equivalência às disciplinas que iria ter no ISCTE. Apresentei à professora Mónica a perguntar-me se ela achava que iria conseguir ter as equivalências. Ela disse-me que sim, depois consegui entrar nessa faculdade. Eu fui para a Budapeste Business School. O nome em húngaro eu não sei dizer, mas é BGE, há abreviatura. E depois, quando lá cheguei, deixo de pôr essas disciplinas no Learning Agreement, antes de iras. Depois, quando chegas lá, é muito normal teres mudado disciplinas, tanto por questões de horários, por causa de disciplinas sobrepostas, ou então às vezes porque as disciplinas nem sequer chegam a abrir porque não têm vagas suficientes. A professora Mónica ajudou-me bastante nesse processo. Quando eu vi que não podia ter certas disciplinas, tive de ir falar com a Secretaria da Universidade a perguntar o que outras ofertas é que tinham. E tentei construir eu o meu próprio horário com as novas disciplinas, apresentei à professora Mónica e ela aceitou. Mas isso tudo já depois de estares lá, não é? Sim, sim, quando chegas lá. Porque só quando chegas lá é que sabes o teu horário. E é que sabes quando é que tens as disciplinas sobrepostas ou não. E depois isso é que vai forçar-te a mudar. E no meu caso, o UISC-TEC, a disciplina tem seis créditos. Lá as disciplinas variavam entre cinco créditos, três créditos e dois créditos. Eu tive de fazer disciplinas extras, fiz cerca de oito disciplinas. Mas como me vi embora à meio, depois passou para o ensino presencial, o ensino online. E o que acabou por me facilitar bastante o processo. Ah, ok, ok. E passando então para a parte em que já estávamos lá, queria saber se foste sozinha, se não foste, como é que foi a tua integração. Eu fui sozinha do UISC-TEC, mas conhecia amigas de amigas que também iam e acabámos por encontrar a casa todas juntas. Ficámos a morar juntas. E depois lá, conheci também pessoas do UISC-TEC que também tinham ido para a faculdade e ficámos grandes amigos. E a Universidade de Budapeste disponibiliza alguém para vos acompanhar numa fase inicial? Ou estão por vossa conta? A nível mais recreativo ou mais a nível académico? Ambos. Uma pessoa que caso tenham alguma dúvida possam recorrer? A Universidade tem um grupo de Erasmus em que, como no UISC-TEC há os buddies, lá também há os buddies e essa pessoa ajuda-te mais, mas é mais a nível de dificuldades na cidade. Ou seja, como a Diana estava a dizer, em Budapeste também precisa-te registrar para viver lá. Essa pessoa pode-te ajudar a ir a esses sítios, ajudar-te a procurar casa e tudo, porque a Universidade não tem residências e, portanto, eu tive-as a procurar casa. Mas a nível académico, tendo em conta as equivalências e as disciplinas a ter, eles também acabam por, os buddies acabam por também não saber muito bem, porque também são só alunos e não fazem parte do processo de decisão. E nesse sentido, acho que é melhor falarem sempre com a Secretaria lá da Universidade. Ok, ok. E, relativamente às pessoas em Budapeste, as pessoas no geral e, em particular, os jovens universitários com quem pedavas mais frequentemente, o que é que tens a dizer sobre eles? Foram acolhedores? Não foram? Budapeste é uma cidade muito internacional, é uma das favoritas para fazer Erasmus. Nesse sentido, os meus amigos tinham muitos amigos portugueses, porque moravam numa casa de portugueses, e acabámos por conhecer pessoas que passam na rua a falar português. Obviamente, ficas logo amigo delas, mas a maior parte dos meus amigos eram internacionais e acabei por mudar muito pouco com húngaros mesmo. Quando interagia mais com os húngaros era ir ou nos transportes públicos, ou no supermercado, e eles são pessoas assim um bocado frias, são pessoas que é tudo um bocado à maneira deles. Por exemplo, eu uma vez que fui ao supermercado, e como nós fazemos, quando estamos a pagar as coisas, vamos pondo as coisas na mala. E a senhora estava a olhar para mim, muito chocada, o que é que eu estava a fazer, e começou aos berros comigo em húngaros, e eu não estava a perceber nada. Então eu fico muito chocada, agarro-me as minhas coisas e vou para um canto a arrumar. E depois é que eu me percebo que as pessoas todas passavam as coisas na caixa, voltavam a pôr o cesto das compras delas, e depois iam para o canto da loja por dentro das malas. São pequenas coisas que eles não percebiam, que nós não percebemos, que era assim que se fazia, então ficavam muito chocados connosco, e o que é que estávamos a fazer. E já que falaste de supermercado e também de alimentação, no pouco tempo que estiveste lá, o que é que tens a dizer sobre os custos de vida? São parecidos a Portugal, não são? Tens coisas muito parecidas. A nível da casa, o preço é idêntico, porque Budapeste é uma cidade muito conhecida, eu pagava cerca de 330 pelo meu quarto, é mais ou menos o preço de Lisboa, e como a faculdade não tem residências, acaba por ficar mais caro. A nível da alimentação é mais ou menos o mesmo, tens lá a Lidl, tens lá o Spar, tens o Aldi, depois tens muitos mini-mercados poláculos, tens muitos mini-mercados também chineses, e quase sempre, em cada rua, encontras para uns 3 mini-mercados, e depois no fim da rua, um supermercado maior, como o Lidl e o Spar. Os preços são mais ou menos idênticos, tirando o atum, o atum é muito, muito caro, custa 3 euros uma lata, que eu fiquei chocada, pois. Mas o resto é um bocadinho mais barato, mas não se nota muita diferença. O que fica realmente mais barato é ir-se comer fora a restaurantes de fast food, o McDonald's comias por cerca de 3 euros. Havia muitos kebabs, muitos restaurantes árabes, muitos restaurantes chineses. Ao pé da minha casa tinha um restaurante chines que eu ia lá comer um prato por 1,5 euro, 2. Era mesmo assim uma coisa muito barata, mas de resto o supermercado assim é igual. E já que falaste no alojamento, sendo que a universidade não disponibilizava residências para os estudantes internacionais, como é que foi o processo de procura de um quarto? Foi muito complicado, porque como eu disse, eu candidato só na segunda fase e portanto fiquei com pouco tempo até ir para Budapeste e esse tempo calhou na época dos exames, não seja, em janeiro. e então estar a tratar dessas burocracias todas enquanto estava em exames foi complicado, especialmente porque há muitas pessoas que se aproveitam dos estudantes internacionais. Tu tens muitos grupos no Facebook para procurar quartos em Budapeste e na Hungria, só que tens muitas falcatruas e fraudes. Conheci várias pessoas que chegaram a Budapeste e não tinham casa. A mim o que me aconteceu foi, eu cheguei a Budapeste, a minha casa estava toda destruída, mesmo toda destruída, eu fui falar com... eu fui a segunda a chegar, já tinha chegado uma amiga minha primeiro e fomos falar com a agência que nos reservou a casa e pedimos para trocar de casa, portanto nós num espaço de um mês trocámos de casa três vezes. Foi assim um bocado complexo, mas até foi divertido, agora olhando para trás. E nessa mudança a agência colocou algum problema ou foi tranquilo? Não, porque de facto quando nós chegámos lá os colchões estavam todos sujos, as casas em Budapeste têm um pé direito muito alto e então o nosso quarto era dividido em dois, era como se fosse um bliche, só que o bliche era um andar do quarto. E tu tinhas umas escadas para ir para a cama e as escadas estavam partidas, portanto tu não conseguias passar para a tua cama e não podias dormir lá, obviamente. Na primeira noite nós dormímos no sofá, eu e a minha colega, depois fomos mudar de casa e fomos para uma casa um bocado estranha, que tinhas um quarto enorme com uma banheira lá no meio, assim no meio do quarto. Até foi engraçado. E relativamente mais à vida académica, sei que estiveste lá há pouco tempo, mas o tempo que estiveste, o que é que achaste primeiro dos métodos de ensino? Eu não fiz lá nenhuma avaliação, quando estava para ir para avaliações houve o lockdown e portanto voltei para Portugal e passou tudo para online. Nesse sentido foi muito, muito fácil, eu tive a nota máxima a todas as disciplinas e os professores ajudam-te bastante. Nós no fim de cada aula havia uma professora que achava-nos muita graça, porque nós éramos cinco portugueses e estávamos sempre juntos na aula. Então quando uns chegavam mais tarde ela ficava no saco dos nossos amigos e não sei o quê. Então ficámos muito amigos dessa professora e depois quando passámos para online essa professora ligava-nos para saber como é que estávamos, se estava tudo bem, se precisávamos de alguma ajuda por termos vindo para Portugal e nesse sentido foi muito, muito prestável. Mas depois foi tudo online, penso como se foi no ISCTET, tivemos os testes todos online, tivemos de apresentar trabalhos por videochamada e pronto, foi assim. Por acaso não fazia ideia que havia assim uma proximidade tão grande entre os professores e os alunos internacionais. Não em todas. Aquela aula não tinha muitos estudantes, éramos vinte e poucos e então a professora, também como queria uma amizade connosco enquanto ainda estávamos lá em Budapeste, ela depois acabava por nos ligar a perguntar se estava tudo bem. Os outros professores tinham aulas maiores e portanto também não tinham assim tanto tempo para estar a falar com os alunos todos. Sim, sim. E as aulas eram em inglês, certo? Sim, eram em inglês. Todas. Então, e antes de ir para lá tiveste que apresentar algum exame de inglês? Eu fiz o exame de inglês da Escola de Línguas do ISCTET, como te tinha dito. E também, antes de ir, tu tens de fazer um exame numa plataforma online, que é o OLS. E esse exame fazes um no início para averiguar o teu nível de inglês inicial e outro no fim, que é para ver se melhoraste, se aprendeste alguma coisa ou não. Eu, como acabei por vir para casa, se calhar também não conseguia aprender assim tanto. Ok. E para terminar, em relação à parte mais recreativa, acredito que não tiveste assim muitas oportunidades, mas se as tiveste, o que é que tens a dizer? Eu gostei bastante Budapeste. Budapeste é uma cidade muito jovem, muito internacional. É muito fácil fazeres amigos em todo lado. Todas as noites fazes amigos. Há muitas pessoas mesmo que vão lá só visitar, de outros países e assim. E então acabo-vos fazeres amigos, tanto de Budapeste, como de outras partes da Europa. e depois até combinam viagens e assim. É muito engraçado. E Budapeste é muito barato sair à noite. Podes beber em casa. Nós portugueses temos muito hábito de fazer o pré, mas se beberes lá também é muito barato. Um cóctel ficava até 2,5 euros. E é um cóctel assim grandinho. Tens cerveja, claro. Ficava até 1 euro nas discotecas, que acho que não encontras isso em Portugal sem ser no isquite. E sim, acho que é muito barato. De facto, sim, é muito barato. Numa discoteca cá em Portugal é encontrar um sorvete a 1 euro. Exato. Mas pronto, eram estas as questões que tinha para ti. Queria agradecer mais uma vez a tua disponibilidade. Obrigada. Acredito que a tua experiência, mesmo tendo-te sinto mais curta do que gostarias, acho que o teu testemunho foi igualmente útil para quem nos está a ouvir. Obrigado. Obrigada.